bota aqui, bota aqui, uma, 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 vai, 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 vai tá bom, tá bom, senão ele não entra no ar acho que agora tá bom, pega, pega uma cadeira ali agora eu vou botar o outro celular ali, segura aí vou estar aqui nessa posição aqui, que eu acho que vai pegar legal, é ô Tiringa vem cá até eu aqui, já tô com o braço do ele bora meu filho vem cá Tiringa tiver alguém que empurrar a pé tira a cadeira daí, bota aqui perto, bota aqui perto, bota aqui perto, bota aqui, não consigo não dá pra deixar, deixa ele ver perto tenta pegar e não conseguir ô Tiringa, vem cá eu vou eu vou pegar, o pintor deixou um furo aqui no teto ali, tá até aquele negócio branco ali, ó tá vendo ali no chão? aqui ó ele deixou um furo aqui no teto, cara e aí a tinta lá de cima, tá vazando aqui, segura aqui que eu vou lá de cima pra arrumar segura aqui rapidinho segura aqui, segura aqui pra mim bora lá gente bora segura firme, senão ela cai, que a tinta tá derramando, esse malto tá enchendo de tinta aí consegue segurar? segura firme, senão ela vai espregar e cair segura aí, tá? segura bora agora o ligeiro o ligeiro? o ligeiro? bora aí bora, bora bora, bora 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 Boa, boa! Boa! Eu estou nascendo essas bobas aqui, eu estou dando meu negócio na miota! E eu deveria que eu não vou arrumar os bolos, vai quebrar meu arroio lá! A panela eu vou dar, quando ela fica pro meu, vai quebrar lá em casa! Paca o negócio, não diz que essa peça ia demorar! Você não é visão, é? Olha! Passa ela para a porra! Fim de rapariga da peste, deixa eu me segurar nessa peste aqui, se manda para o inferno, para a casa da peste! Homem, isso é negócio para a porra, isso é negócio para fim de rapariga! Fica assim, rapaz, eu estou doido meu braço aqui, olha a dona pessoa! Eu vou deixar essa peça cair, essa porra, porque meu dinheiro não pode... Ei! Oi, ô! Ô! Liga aí, peça, filho de rapariga da peste! Peça a peste! É negócio da peste! A panela vai queimar lá em casa, olha, vai... Acabou com o gás todinho, quem mandou de comer aí, eu vou tomar no inferno! Olha essas peças! Aquela miséria, aquela peste ruim! Quando aquela miséria está fora daqui, faz falta! Quando está aqui, está errado! Ah, é bom que se estou para a casa do caralho mesmo, essa... Eu, minha mãe, dessa peça! Ô, filho da pessoa, agora vem para eu segurar essa peça aqui! Ô, ô, ô! Cadê aquele outro miséria lá para a peste? Aquela pessoa para o inferno! Vamos para a casa da peste, filho das peste! Ei, filho da pessoa! Ei, filho da pessoa! Ei, filho da pessoa! Rebão de filho de rapariga da pessoa! Ei, rebão de pera! Vem lá no rebão de porra da pessoa! Essas porras foram para o inferno! Agora eu estou querendo que aquelas peças estejam no sangue, quando acabar eu comendo e comendo um fogo, vai queimar! Aí, você, que eu se lascar todo e mandei o remonte de rapariga na feira! Que porra é que tu está torcendo? Eu já estou mesmo tremendo aqui, porra! Segurado essa peça e você, só que está aí olhando aí! Nós estávamos corrigindo ali! Corrigindo o quê? Corrigindo! Não, não, não! Não quer saber, não é significando! Eu vou enviando dois meses por aqui! Fica aí, não vai nascer mais ainda não! Aí, eu vou pegar a panela, está no fogo! E a panela está no fogo! Vai queimar! E eu vou esperar por aí! Eu tinha que eu tenha a ver com isso! Ah, sim! Aí, quer dizer, aquilo está fazendo o quê? Fazendo... 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 Fazendo o que? Não, não se abra não! Não vai segurar não! Segurar? Não vai segurar essa peça aqui! Eu fico com um ganga aí, com um pantinão! Ele está filmando tudo ali, olha! Como é? Está filmando tudo ali! Olha a bola! Deixa essa peça cair! Não, espera aí, olha! Olha aqui, olha! 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 Olha aqui, você vai mostrar! pé, pega também! vai oi 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 deu pra oi te liga você vai limpar isso ai viu seu cala da puta você vai limpar ai vai buscar esse rapero lá nos piramos do cu você vai limpar viu vai buscar o rapero lá, vai buscar lá você vai limpar seu cala olha o que você fez aqui na parede na janela eu estou com o meu braço aqui tremendo e a panela querendo não tem que entender não você vai ficar com medo rapero que está velho como é não, vem cá tome eu vou ficar pesado ali filho de rapariga, olha o que ele fez cara filou tudo eita filho de rapero o desgraçado, e o bracinho como é que ficou o braço vai ligar pra perto agora vai e eu quero que ele joga o meu celular ele jogou lá pra baixo cadê meu celular seu arrombado passa no final e pulou que ele vai limpar ele vai limpar ele pensou que eu vou parar vai passar o meu celular deixa o sapo colocar eu achei só perto de um sapo sapinho sapão acho que ele estava ligando ele estava ligando olha o tamanho do sapo sai fora pega deixa eu pegar essa peste pega não, não, não seca olha a defesa dele olha a defesa dele ele solta esse leite esse leite é tóxico tem que abrir isso aí isso é um leite isso é venenoso nossa parece catar ele pegou um monte de leite ó mas vamos ao que interessa aqui ó aqui ó ainda bem que caiu aqui para não quebrar se pega numa pedra e continua filmando aqui ó eu estava filmando fila da puta cara você vai me pagar viu fila da puta você quebrou meu celular vai pagar outro eu estou filmando eu estou filmando ô bicho ele está filmando o celular lá na puta que pariu mano desgraçado e pode vir limpar aqui que você sujou tudo aqui viu eu vou limpar uma porra eu vou limpar uma porra eu estou aqui me pariu se tu vai nessa festa eu vou te fazer mal tu está com os braços o quê? está parado 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 se você é que linda bem que quebrou, viu seu arrombado engraçado